Eu que abri esse negócio aí, o que que tem aqui dentro? O que que tem aqui dentro? Não tem nada! O que que tem aqui dentro? Dá pra subir mais, seu Zé Ruela! Só, tem um lá! Tem um negócio de corno! Como é que é o nome? Peguei! O que? Corneta!